Imposto Ipiranga. Paulo Guedes, o nosso liberal de Taubaté, vem com mais aumento de tributação, dessa vez no combustível. Eu, pessoalmente, nunca tinha visto gente tão feliz de ver gasolina a 5,30, 5,20. O sujeito para no imposto, vê uma gasolina a 5,10, 5,20, 5,30, fala graças a Deus que a gasolina não tá 6. Tá um negócio realmente assustador, né? Inflação comendo solta e a maior preocupação do Paulo Guedes no momento de inflação, em vez de cortar gasto, em vez de enxugar a máquina pública, em vez de simplesmente ser um liberal. Não é uma coisa tão difícil assim, ainda mais para quem diz ter estudado na Escola de Chicago. Digo que diz ter estudado porque eu começo a ter minhas dúvidas, né? Frente a avanços autoritários e intervencionistas tão crassos, tão bizarros, se ele realmente pisou na Universidade de Chicago alguma vez na sua vida. Vamos ter aumento de tributação no álcool com uma justificativa nacionalista, protecionista que daria gosto aí pra Guido Mantega, pra Dilma, pra Lula, pra qualquer nacional desenvolvimentista. Vamos falar sobre isso logo depois que você obter aquele crédito da sua tributação do lucro real pela mercadoria que você produziu no estado, distribuiu no outro e você tem crédito presumido em razão disso. No botão de se inscrever aí no canal, no botão de compartilhar, receber no sininho pra você receber as notificações. Lembrar que dia 12 de setembro é o dia da gente se manifestar contra essa alta de preços, contra a inflação gerada pelo aumento de gastos e a irresponsabilidade de Jair Bolsonaro em competência de Paulo Guedes. É o dia da gente finalmente dar um basta pra essa situação bizarra que a gente tá vivendo, que a indústria de miojo comemora porque é aquela que mais cresce na venda de massas. É assim, realmente fila pra conseguir osso de animal, fila pra você comprar e aumento do preço do miojo porque é a única massa que o brasileiro tá conseguindo comer e agora mais tributação em cima dos combustíveis e em cima também dos serviços, em cima do trabalho dos professores, em cima do trabalho dos médicos, em cima do trabalho dos advogados, em cima do trabalho dos contadores, dos psicólogos, das enfermeiras, de todos aqueles que prestam serviço via pessoa jurídica. É o que a gente tá observando agora nessa deforma tributária apresentada pelo Paulo Guedes. Mas antes a gente vai falar sobre primeiro combustível, né? A alta que a gente teve no acumulado de 2021 nos combustíveis foi de 27% na gasolina, 34% no etanol e 25% no diesel. Qual que é a resposta do governo Jair Bolsonaro pra isso? Lembra daquele desafio que ele tinha feito? É, se os governadores zerassem o ICMS nos combustíveis, eu zero, piscofins, etc. Primeiro que é uma disputa completamente desigual, né? O piscofins é muito menor, representa muito menos de arrecadação pra União do que o ICMS pros estados. Eles sabem que os governadores sequer poderiam fazer isso sob pena de cair na lei de responsabilidade fiscal. Eles não podem abrir mão de receita sem promover o corte de despesa ou apresentar outra fonte de receita. E uma das principais fontes de arrecadação dos estados é o ICMS, né? Pra eles conseguirem cortar cargos efetivos, inclusive, na máquina pública, o Bolsonaro precisaria ter aprovado a reforma administrativa, que ele tá pouco se lixando. Tá mais preocupado em falar em voto impresso do que em efetivamente cortar e enxugar a máquina pública. Mas muito bem, apesar de toda a bravata do Bolsonaro de tentar jogar o preço dos combustíveis nas costas dos governadores, qual que é a resposta que o Paulo Guedes tem pra essa crise de agora? Aumentar a tributação na importação de álcool. É realmente um negócio bizarro e a justificativa que ele dá é a seguinte, a gente precisa proteger a indústria nacional contra a competição do álcool estrangeiro. Aqui é comunismo, filha da puta, aqui quem ganha somos nós! Mas assim, podia ser Getúlio Vargas falando isso, podia ser a Dilma falando isso, Guido Mântega falando isso, podia ser Ciro Gomes falando isso. Vamos tomar os meios de produção, porra! Qualquer um que defenda a intervenção máxima do Estado dentro da economia e o nacionalismo burro, retrógrado, atrasado, poderia ter exatamente essas mesmas afirmações que o Guedes está utilizando pra defender aumento de imposto na importação do álcool no momento em que o combustível está caríssimo e a inflação está disparando. Ele quer aumentar ainda mais os preços, quer onerar ainda mais a cadeia produtiva, quer financiar ainda mais o crime organizado, está ganhando dinheiro agora vendendo combustível clandestino, porque a tributação no combustível está impagável. E aí você cria a concorrência desleal, PCC comandando em grandes negócios, que na verdade não é nem negócio de combustível, na prática é negócio de sonegação, de tributação, e que eles utilizam muitas vezes combustível contrabandeado, utilizam carga roubada e uma série de outros artifícios pra conseguir abastecer vários postos de gasolina com combustível que não passou, por todos os processos regulares que não passou pela tributação e etc. Jogando todo mundo na clandestinidade em razão do incentivo econômico criado pra clandestinidade. É uma coisa que o Milton Friedman mais falava, quanto mais você cria política de preço mínimo, quanto mais você cria política de regulamentação, de burocratização, quanto mais você coloca tributação, mais você incentiva que haja mercado negro se tem demanda pra aquele produto. Se tem demanda pra um produto, você tá aumentando tributação, você tá aumentando taxa, você tá aumentando burocracia, você tá colocando barreira, barreira fiscal, alfandegária, sanitária, qualquer barreira que seja, você está incentivando que as pessoas façam a sua aderência e comprem produtos do crime organizado, porque o crime organizado vai se organizar logisticamente pra fazer a distribuição, a compra e a venda desses produtos. E é exatamente isso que tá acontecendo agora e a preocupação do ministro Paulo Guedes é, aspas, proteger a indústria nacional. Como se a indústria nacional não tivesse sucateada e destruída justamente pelo fechamento da economia brasileira. A gente não compete com o mundo em termos de serviço, em termos de indústria, não é porque a gente tá aberto demais, pelo contrário. Todo mundo sabe que é uma fortuna você conseguir importar um produto, você conseguir importar um serviço no Brasil. Não é por falta de fechamento de mercado que a nossa indústria não é competitiva, que o nosso comércio não é competitivo, que os nossos serviços não são competitivos. É pelo contrário, é pelo excesso de fechamento. A gente tá há muito tempo fechando e nanando, né, a grande argumentação dos protecionistas, né, pra você manter barreiras contra a vinda de estrangeiros, principalmente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, é de que o seguinte, bom, em países desenvolvidos a revolução industrial chegou antes, e aí o Brasil, pra competir com esses países, precisa primeiro proteger um pouco a sua indústria, pra ela estar num nível de competição com os outros países. Isso já é falacioso por si só, porque você proteger o seu país e criar uma barreira pra ele não importar insumos mais baratos, pra ele não importar máquinas mais eficientes pro seu país e desenvolver sua indústria pro mercado internacional, você já tá destruindo a sua indústria nacional e deixando ela defasada. Venezuela, que o diga agora, tá em cima de um posto de petróleo e tem gente fazendo bici-taxi, porque você não tem combustível sequer pra você fazer um táxi, pra você fazer um Uber de gente que tá pagando em dólar, porque a moeda já tá tão corroída que o governo tá cortando 3 zeros pra evitar a inflação. Já já a gente tá chegando nesse período, né, aliás, encaixando nisso, eu sei que é muita informação, mas é muita informação que precisa ser dada. Batemos aí 0,9%, né, uma das inflações recordes aí pro mês de julho, e GPM, aluguel. Eu, pessoalmente, vocês sabem que eu não uso auxílio moradia, vocês sabem que eu não tô em apartamento funcional, eu me mudei de apartamento por causa do aumento do preço do aluguel. Você, muito provavelmente, tá sofrendo com isso agora, do aumento de 30% de reajuste, é impagável. E a preocupação do governo é deixar mais cara a nossa vida, é tributar. Mas voltando pra analogia da indústria protegida, né, como se você tivesse uma criança que você precisa cuidar até ela conseguir andar com as próprias pernas. Só que qual que é a grande questão do protecionismo brasileiro? Se essa for a analogia, a gente tá com a nossa indústria em casa, sendo cuidada pelos pais, há 80 anos, só a título de exemplo, a gente sabe que é mais tempo do que isso, mas tá há 80 anos. Chegou, os pais morreram, o cara tá lá com 80 anos de idade, nunca saiu pra esquina pra pegar um ônibus. É óbvio que a nossa indústria não vai ser competitiva, porque nunca teve autonomia e nunca teve a competição externa, e não só competição externa, não teve a possibilidade de adquirir máquinas e equipamentos externos por causa de uma política imbecil de conteúdo local, que obriga os empresários brasileiros a, em vários níveis da sua produção, adquirir produtos brasileiros, ainda que eles sejam mais caros e menos eficientes. Enquanto o mundo inteiro tem uma cadeia global de produção, em que você pega a máquina de um lugar, você pega um insumo de outro lugar, você pega o trabalhador de outro lugar e faz a coisa mais eficiente possível com partes do mundo inteiro, no Brasil, em países protecionistas, não. Você quer fazer tudo nacional pra supostamente desenvolver essa indústria, na prática você não tenta fazer tudo e não faz nada direito, porque você não se especializa naquilo que você é bom, naquilo que você tem uma vantagem. E aí a gente fica criando essas políticas bizarras de proteção, como essa pro álcool, né? O Brasil também já tem muito petróleo, mas não tem a capacidade de refinar. Por isso que a gente precisa importar tanta tecnologia, por isso que a gente precisa importar combustível, por isso que o combustível fica tão dependente do preço do dólar. A Petrobras tem na prática, né? O monopólio, 90% da exploração de petróleo é Petrobras, e aí fica com esse monopólio também de preço dos combustíveis, não tem competição nenhuma, a gente fica completamente à mercê da política de preços da Petrobras, sem que haja nenhum tipo de concorrência, nenhuma outra maneira mais eficiente da gente trabalhar e avançar na tecnologia, e pra ter investimento, inclusive, em tecnologia pro desenvolvimento e pro refino do petróleo aqui no nosso país. Então, mais uma pauta pra você, gado, ficar aí feliz pagando mais caro no álcool, pagando mais caro na gasolina, porque o Paulo Guedes quer mais dinheiro em ano eleitoral pro Bolsonaro ficar inaugurando obra, como inaugurou a Ponte de Madeira, que custou 200 mil reais, e na prática a viagem dele custou 700. É pra isso que você tá pagando imposto, é pra isso que você tá acordando cedo, e pagando todos os seus tributos, e voltando pra casa cansado, e não conseguindo tempo pra nada, você não consegue mais comprar uma carne, você não consegue mais comprar uma cerveja, tá tendo que tomar aqueles... E aí sim, aí o único etanol que você tá comprando é aquele que você tá comprando pra ficar louco. Será que é só eu que bebo? Porque nesse sistema, a única maneira de você manter a sanidade é você se embriagando, aí você tá comprando aqueles coróticos, é o único etanol que você consegue comprar. É verdade. Tá um negócio triste, assim, pra ficar largado na sarjeta mesmo, na situação dramática que a gente tá vivendo. Por isso, ressaltando mais uma vez o que eu disse no começo do vídeo, 12 de setembro é o dia da gente derrubar essa farsa, esse falso liberal chamado Paulo Guedes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho